Tome, 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 to O que começa bem linchinho e depois é só acelerar Vamos brincar de adivinhar, você vai ter que me falar O que começa bem linchinho e depois é só acelerar Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá dançando A sequência do pô, bota a mão no carro e pina o bumbum e tome, tome Tá gostoso, né? Tá delícia, tome, tome Tá desce, tá desce, tome, 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 tome Empina o bumbum, vai, empina o bumbum, vai, empina o bumbum E tome, 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 tome Su, 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 sucesso, tome, tome, tome Se segura, vai Tome, tome, tome Tome, tome, tome Suiga mi sereme É nóis Legenda por Sônia Ruberti